O homem pode cozinhar, ele pode lavar, ele pode fazer e desfazer, é normal, mas antigamente essas coisas não existiam, a mulher tem o seu trabalho dentro de casa, os rapazes também tem o seu trabalho dentro de casa, então acho que é isso que faz, os rapazes dizem que as meninas têm um trabalho específico, a coisa que tem, leve. A mãe pode chamar o filho para cozinhar, para ficar, a mãe pode chamar o filho para fazer o que é tudo, porque isso é família moderna, hoje já a gente pode ver isso acontecer, o filho ficar, o cozinhar, essa coisa, mas antigamente já não, as meninas tinham trabalho específico, trabalhar, gravar, cozinhar, os meninos também tinham aquele trabalho que é só dos meninos, não tinham nada a ver com as meninas, mas hoje em dia já as coisas estão misturadas, nós meninas podemos fazer coisas do rapaz, não tem nada a ver com o gênero, e os meninos também podem fazer coisas de menina, não tem nada a ver também com o gênero. Ok, então, any comments? Não, quer dizer, eu acreditando. Tira a filha, a conversa agora. Eu acho que, bem, estamos a falar dos tempos atuais e isto deve ser já, devemos ultrapassar essa questão de que o homem só pode, o homem só pode fazer isso e o homem só pode fazer aquilo, porque já está, eu acho que de acordo com algumas coisas, com a evolução, né? Nós vamos percebendo que as coisas que o homem só pode fazer, o homem só pode fazer. Então, acho que esta coisa de dizer que as mulheres vão fazer trabalhos negros, os jovens trabalhos mais pesantes, isto deve acabar, porque já existem mulheres pedreiras, então, acho que isso deve ser ultrapassado, tivemos ultrapassado, tivemos ultrapassado. Direitos iguais? Claro que existe, não se trata de direitos iguais, claro que tem coisas específicas, que só a mulher faz com o seu marido ou a menina faz, mas isto é algo que em termos profissionais, em termos de trabalho, não é uma oportunidade de ultrapassado. Mulheres fazem, eles fazem, eles fazem. Então, basicamente, todos estamos em acordo com o fato de que o gênero diz que o gênero diz que é sobre o relacionamento entre homem e mulher. Cada vez que falamos sobre gênero, às vezes as pessoas pensam que é apenas sobre mulheres e mulheres. Mas quando se referimos ao gênero, significa o relacionamento entre homem e mulher, meninos e mulheres. Que significa que a desigualdade de gênero significa a desigualdade no relacionamento entre homem e mulher, meninos e mulheres. E é importante que vocês, como trabalhadores da área de desenvolvimento, entendam como a dinâmica de gênero funciona em cada nível da sociedade. É importante que entendemos como... Sorry? Como é que as relações de gênero se desenvolvem e se manifestam em todos os níveis. Porque... Não pode deixar. Não. Depois eu peço. Não. Porque é a relações de desigualdade entre homens e mulheres. Ou a desigualdade de gênero. Isso mantém as mulheres em pobreza e as mulheres em pobreza. Por que nós sempre falamos de mulheres quando se fala em gênero? É porque, em alguns países, há pessoas mais de metade da população, e em alguns casos, a maioria das populações na população, e em alguns casos, elas são mais de metade da população, e em alguns casos, elas são mais da metade da população, e em outros, que chegam à metade. Elas ainda estão muito atrás em termos de desenvolvimento. Se você olhar para a mídia, quando alguns de vocês estão trabalhando, por exemplo, se você olhar para a mídia, a representação das mulheres trabalhando na mídia é de 25% global. Em todo o mundo. Por exemplo, no mundo das empresas, a representação das mulheres trabalhando na mídia é de 16%. A representação das mulheres é de 16%. Se você olhar para o parlamento global, 20% dos parlamentares do mundo são mulheres. Por exemplo, 20% dos parlamentares do mundo são mulheres. Então, há um déficit global em relação à participação das mulheres. em todos os níveis da sociedade. Em todos os níveis da sociedade. E a pesquisa internacional tem mostrado, por exemplo, pesquisas em nível mundial têm demonstrado, que as mulheres constituem a maioria do mundo global illiterate. As mulheres representam metade da autonomia. em termos de acesso à educação primária. 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 Na verdade, a maioria das população é na área rural. Especialmente na África. Não é muito êmplice. A maioria das pessoas. Ok. Na qual há um nível de segregação social conservatismá E nas zonas rurais há normas conservadoras e há um ambiente social conservador. Por exemplo, nas decisões acerca de uma menina ou um rapaz que vai ser mandado para a escola, se tem que haver uma escolha, normalmente é um rapaz que vai ser enviado em uma menina. Então, basicamente, há desigualdade, há global desigualdade. Podia continuar e continuar a dar as estatísticas. Mas, como vocês podem ver, dependendo dos exemplos que eu dei, há desigualdade global, em termos de participação de mulheres e homens e acesso aos recursos. Mas, como podem ver em termos globais, há uma desigualdade entre o acesso e a participação de homens e mulheres e seus sexos. E enquanto metade da população mundial estiver ainda, continuar a estar cortada do acesso aos recursos. Por exemplo, se as mulheres não estudam, isso também significa que não podem ler e escrever. Isso significa que não podem ler bem a informação sobre saúde e não vão estar sensíveis para que as crianças sejam vacinadas. Então, há maior mortalidade infantil. E as famílias que têm um pai e mãe que trabalham em casa, têm melhores resultados sociais e económicos. A razão pela qual nós falamos da desigualdade de género tantas vezes é porque está muito lidada com a pobreza. Isso está relacionado com as normas sociais de que todos vocês estavam a falar. As questões de género são construídas socialmente. É por isso que vocês estavam a dizer que é diferente de família para família, de continente para continente. Então, certas sociedades podem olhar para as mulheres como fracas, como incapazes, como submissas. E, portanto, nada é feito para investir nelas. E muito disto joga-se ao nível da família. Por exemplo, em que os rapazes aprendem que só têm que acordar e jogar futebol para a rua. Os rapazes acordam, começam a cozinhar, começam a cozinhar, começam a cozinhar, they clean the dishes, they wash clothes, they go to fetch water, they come back to cook, and they're also pregnant. As mulheres também são pregnant. As mulheres também ficam bem. E os rapazes apenas regressam para comer, deixam os papazes onde eles ficam, e depois vão jogar outra vez, sair e voltam para dormir. O que isso faz é que, isso bloquea a garota de socializar, ou vai sair para também ter informação. O que isso passa quando isso acontece? Está a bloquear o desenvolvimento das capacidades de socialização das meninas. Isso afeta, por exemplo, no futuro da sua capacidade de participação política. Por exemplo, para concorrer a campanhas políticas, para ser um candidato ou candidata político, tem que ter as suas redes de vida, as suas redes de apoio. Mas se você está sempre em casa, estás a cuidar das crianças, ninguém sabe das suas capacidades. Então, isso também vai ter impacto na sua participação. Isso também vai ter impacto na sua participação. E é por isso que nós vemos que, na maior parte das muitas comunidades, há muito menor participação das mulheres, especialmente por causa da confiança. E, também, no nível de casa, você acha que é muito difícil para uma mulher, mesmo uma mulher, mesmo eu, tomar o tempo para ver a TV, porque você está tão busy com a saúde. E, dentro da família, dar a copia à mulher fica muito difícil até tirar o tempo para nos informarmos, para descansarmos, para ver a visão. Temos tantas tarefas para fazer, e as crianças exigem tanto de nós. Então, isso significa que, no nível de comunidade, e até no nível de nacional, é difícil, porque é muito mais desafio para as mulheres participarem e ter confiança para participar. E, então, isso significa que, em todos os níveis, desde a família, até a representação social, política, etc., as mulheres têm mais dificuldade em participar e mais dificuldade em ter a confiança para participar. Então, quando olhamos ao seu Parlamento, aqui na Angola, eu não estou muito segura de qual percento do seu Parlamento é. 30% de participação. Então, quando olhamos para o Parlamento aqui em Ambala, tem cerca de 30% de mulheres deputadas, não é? Pelo menos que têm uma informação. E, quando procuramos ver, onde é que estão as mulheres, nos espaços onde se tomam as reais decisões, como, por exemplo, o sector corporativo. Por exemplo, chefes de grandes empresas, negociadores e negociadoras de grandes acordos empresariais. até mesmo, até mesmo, comedians? Muito, 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 muito comedians, em vez de homens. Comedians. Comedians. Comedians são artistas cómicos, não é? E aí, sim, em dia, se a dia não dá para ser o grupo dos 8 mulheres. E, também, que a criação da UMA, os homens não têm? Vamos pensar, o grupo dos oito países mais ricos do mundo que tomam as decisões por todos nós, o G8, certo? Então, o genesis do que nós vemos é no começo. O G8 é só uma mulher. Sim, é só Angela Merkel. Sim, por exemplo, neste momento é apenas a senhora da Alemanha, Angela Merkel, e os outros chefes são homens. Então, se você começar com a perspectiva global, Então, se começarmos pela perspectiva global, e depois vamos ver a nível nacional, regional, local, 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 e até às famílias, a todos estes níveis há uma grande diferença nos indicadores sobre a participação das mulheres e das reputas. Mas o genesis do que é o nível de casas, porque o nível de casas é a primeira instituição de socialização. Porque a casa onde nós crescemos, a família, é a nossa primeira instituição de socialização. é onde os valores estão estabilizados. É onde as expectativas estão set. É onde as expectativas estão set. É onde as expectativas estão set. E é também a violência de violência. Então, é por isso que... Eu não quero ir para a violência de violência, mas eu vou só referir para a violência. A razão pela qual a mulher mulher não trabalha... Uma em cada três mulheres experimentou alguma forma de violência baseada no género. Então, não é por acaso que a maioria das pessoas que sofreram violência baseada no género. Porque a violência contra as mulheres é um resultado desta maneira de ver e das expectativas que há sobre as mulheres. É um resultado da desigualdade. Então, se você vê alguém como uma espécie de bem, você pode-lhe facilitar. Se você vê alguém como um fracasso, você pode-lhe atingir quando você tem uma oportunidade de fazer isso. Você pode-lhe atingir. Se você vê alguém como uma espécie de bem, você pode-lhe atingir. Se você vê alguém que acha que tem que ser submissivo em relação a ti, quando você tem uma oportunidade, você pode-lhe atingir em qualquer maneira. Então, a violência baseada é um sintoma de desigualdade de género. E é por isso que nós, como praticantes, como atores do desenvolvimento social, precisamos saber sobre desigualdade de género e sobre desigualdade de género. Eu sei que vocês têm algumas questões no seu trabalho em relação a se lidar com meninas ou se lidar com meninos no meu trabalho. A razão pela qual há esse problema é que esses meninos e pequenas de género vêm sair das casas que lhes ensinam como lidar com meninas, e como lidar com meninas e garotas, e como se comportar com meninas e garotas. A razão pela qual vocês têm esse problema é que estão lidando com meninos e meninas, em termos concretos, onde há diferentes expectativas em relação ao desigualdade de género. Você pode-lhe atingir um papel muito crítico em mudar de forma que eles fazem coisas, mas depende de um tempo, porque eles ainda vão para casa. Então, vocês têm um papel importante a jogar para que as pessoas possam ultrapassar, mas isso deve ter, porque as crianças voltam para casa e a casa é que é um espaço. Eu tenho 9 minutos left. Eu tenho 9 minutos left. Então, basicamente, vamos só tomar perguntas. Então, como só temos 9 minutos antes da hora, temos que terminar? Gostaria de ouvir o que vocês pensam, comentários, pensamentos, perguntas. Tenho 3 questões. Uma delas acho que para os educadores, que é uma proposta. É que então eu gostaria de perguntar os educadores... Para entenderem bem, porque é que o seu trabalho extente para além das escolas e da pandemia? Relativamente com como o trabalho deles está se extender da escola para as famílias. É só se você trabalha com as famílias que essas perguntas podem fazer. Agora, a outra questão é tentar perceber que a questão do género, então, da falta de desigualdade, é sempre... É porque há um pensamento que há um forte e um fraco. Quando falamos sobre esses problemas de género, é porque há essa igualdade de... Nós pensamos que há uma... Então, a injustiça na base do género é igual à injustiça na base da raça. A mesma é na base do género, é igual à injustiça na base da raça. A mesma é na base de qualquer diferença em que se veja alguém inferior. Então, imagina o problema quando se juntam todas essas diferenças raça, sexo, nacionalidade, etc. Então, imagina a realidade de ter vários desses...